Olá, está chegando o final do ano e com ele começa a se iniciar os reencontros de amigos, as confraternizações empresariais, as ceias de Natal, amigo oculto e com isso há um grande consumo de alimentos deliciosos como rabanada, panetone e chester e também o consumo de bebidas, muito refrigerante e muita bebida alcoólica. Para comemorarmos a sua festa sem exageros, para não ganhar aqueles quilinhos a mais, iremos neste momento apresentar várias opções de sucos alimentos deliciosos. Vamos às dicas, primeira dica, suco da casca de abacaxi. O abacaxi possui enzima bromelina que ajuda na digestão. Para a receita é necessário pequena porção de casca de abacaxi aproximadamente com 100 gramas, duas folhinhas de hortelã, 300 ml de água, bata no liquidificador a casca do abacaxi, o hortelã e a água. Passe pela peneira e adoce a gosto. Benefícios. Fortalece os ossos, reduz os níveis de colesterol, emagrece e auxilia em doenças cardiorrespiratórias. Suco de melancia com limão. 90% da melancia é água, o que a torna um hidratante natural e delicioso. Ingredientes. 200 gramas de melancia, uma maçã com casca, suco de um limão. Bata tudo no liquidificador, coe se preferir e tome logo em seguida. Benefícios. O suco emagrece, é diurético, antioxidante, digestivo e termogênico. Vitamina energética. A vitamina de banana é ótima para curar ressaca e muito conhecida por fornecer energia instantânea. 300 ml de leite integral. Meia maçã, meia banana, uma colher de aveia em flocos. Bata tudo no liquidificador. Benefícios. Fonte de energia, é rica em potássio e fibras. A maçã previne o envelhecimento precoce. A vitamina C da polpa da banana é antioxidante e ajuda na produção de colágeno. O suco detox possui diversos nutrientes essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. Tem cálcio, potássio, ferro, fibras e vitaminas. Ingredientes. Uma laranja, uma folha de couve, metade de uma rodela de gengibre e 300 ml de água. Coloque no liquidificador a laranja, sem sementes, a couve, o gengibre e a água e bate-os. Depois, coe. Benefícios. Melhora o funcionamento do intestino, tem ação anti-inflamatória, diminui o colesterol ruim e acelera o metabolismo corporal. Aproveite as dicas e boas festas! Aproveite as dicas e boas festas! Aproveite as dicas e boas festas!